E aí queridos patriotas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cheque Sabanê Pessoal, nós estamos hoje aqui na cidade de Missão Velha, no Ceará Estamos aqui com o patriota, meu amigo veinho, aqui na cidade de Missão Velha E aqui pessoal, mostrando pra vocês um pouco da transposição do Rio São Francisco Águas essa que o nosso presidente Bolsonaro está trazendo aqui pro município de Missão Velha Toda a região do Cariri, os águas vão até o açude em Castanhão, em Jaguaribara E aí meu amigo veinho, manda um alô aí pro pessoal que está ali assistindo Um abraço pra todos vocês que estão assistindo o canal do Thiago HD E é um prazer, uma satisfação estar aqui nesse rio aqui Vendo essas águas que o nosso presidente Bolsonaro trouxe à cidade de Missão Velha Que não só vai favorecer os missão velhenses, como o pessoal da região e até da capital E aí veinho, o que você está achando da administração do presidente Bolsonaro? Rapaz, o presidente Bolsonaro está fazendo uma administração impecável Sem corrupção, olhando o Nordeste com bons olhos E especialmente a cidade de Missão Velha, né? Que era uma região esquecida pelos ex-presidentes Que até um dos presidentes era aqui do Nordeste, do estado aqui vizinho Que não teve e não ajudou a região do Nordeste como era pra ajudar, que a gente esperava Nessas eleições aí, o que é que você está achando? Rapaz, pelo movimento que a direita está fazendo Tudo indica que seja primeiro turno do Bolsonaro O homem ganhando primeiro turno? Com certeza, em nome do senhor Jesus Vai continuar fazendo esse belo trabalho pelo Brasil Defendendo a família Defendendo a crença E defendendo esse Brasilzão aqui Que está cheio de corruptos É, velho, o que essas águas significam pro Nordeste? Essas águas do São Francisco Porque aqui, eu, na minha humilde opinião Eu acredito que a gente só sonhava com essas águas Porque há muito tempo a gente veio dizer que um dia essas águas do São Francisco iam chegar aqui Mas passaram aí quase 16 anos, né, do PT E foi só promessa, né Era promessa e mais promessa E nada dessa água chegar E agora já no ano de 2021, com o presidente Bolsonaro Já foi finalizada a transposição do Rio São Francisco, né E hoje nós vemos essa água chegando aqui O que é, pra você, o que é que significa essa água do São Francisco? Essa água do São Francisco, pra gente aqui do Cariri, né Significa um dos maiores bens e riqueza, né Porque água é vida Água é esperança Água é tudo o que nós precisamos E é um dos bem mais importantes que existe no mundo, né E a gente só tem que agradecer ao presidente Bolsonaro Por a conclusão dessa transposição E por essas águas que estão passando na nossa cidade Bem, não sei se tu sabe, mas também Tá tendo água agora na casa do pessoal no sítio Tu tá sabendo aqui em Missão Velha? Estamos sim Só esse mês agora, mês passado Pra ir pra cidade de Missão Velha Veio 5 milhões e meio de investimento do governo federal Pra que chegue água potável na casa das pessoas, né Porque o estado aqui, principalmente aqui no Nordeste, né O estado do Ceará Priorizando aqui, falando do nosso estado Porque a gente mora aqui Antigamente tinha muita indústria do carro-pipa, né E hoje com a água chegando na torneira do Nordestino Vai diminuir muito isso, o custo, né Principalmente pessoas que muitas das vezes não tinham nem dinheiro pra comprar alimento E tinham que comprar um carro-pipa pra levar água pra dentro da casa, né Ali na cidade de Jati mesmo, por exemplo Eu já fiz filmagens mostrando que tinham pessoas que pagavam caro pra ter água em casa E hoje, graças a Deus, com o presidente Bolsonaro, né Nessas casas tá chegando água Água encanada de qualidade Vindas essas dos poços artesianos, né Que é poço profundo Que mesmo no município de Missão Velha Agora tá tendo aqui vários sítios que tá sendo beneficiado Do sítio Riacho Seco, a Vila Aleixo, né Toda aquela região do Aleixo ali Tá recebendo água, né Isso é um motivo que a gente se alegra muito, né Você tá sabendo disso que tá acontecendo? Tô sim Há praticamente dois meses atrás O presidente da FUNASA esteve aqui em Missão Velha Destinando um recurso de 5 milhões e pouco Pra cidade de Missão Velha Pra esses distritos Que estão com falta Que tem falta d'água no período De seca Aqui em nossa região Isso é muito importante Entendeu? Pra todos nós Nem eu digo, né Água é tudo na vida pro ser humano Importante E eu agradeço muito ao presidente Em olhar pra nossa região E fazer o que ele está fazendo Presidente Estamos juntos Em 2022 Pode ter certeza que o senhor está na presidência novamente Um abraço Vamos juntos Aí nosso amigo vem E aí pessoal Onde vocês veem essa água aí Essas águas vêm lá do Rio São Francisco Ontem não choveu mais Está com mais ou menos uns Seis dias que não chove Mas a água continua descendo aí Água é essa vinda do Rio São Francisco Essas águas aí eu sempre digo a vocês Hoje estão dando segurança hídrica A região metropolitana de Fortaleza E aí no futuro pessoal O pessoal sempre pergunta E aqui sobre agricultura Essas águas não vão ser utilizadas Vai também pessoal Só que necessita de projetos Tanto do governo do estado Como dos prefeitos Pra que mostrem pra onde vai ser destinada essa água Se realmente vai ser Pra trazer desenvolvimento pra população Os agricultores tem que procurar As cidades pra fazer os projetos Pra que essa água possa também Ser usada na agricultura Mas por enquanto ela está sendo utilizada Pra abastecer O açude castanhão em Jaguaribara Que é um dos maiores açudes Eu acredito que seja O maior açude aqui do Nordeste O açude castanhão Que lá estava com Uma faixa etária de água muito baixa Então precisava muito dessas águas aqui Então nós queremos agradecer Ao presidente Bolsonaro Por não esquecer do Nordeste Porque Eu não sei se tu lembra Na época da campanha O pessoal dizia muito Que não votava em Bolsonaro Porque Ele ia abandonar o Nordeste Não queria conversa com o Nordeste Não ia fazer nada pro Nordeste E o que nós vemos É que o presidente Bolsonaro Fez totalmente o contrário Nunca se fez tanto pelo Nordeste Como nesse mandato Do presidente Bolsonaro A gente hoje tem água do Rio São Francisco Aqui passando na cidade de Missão Velha Que era apenas um sonho E hoje é realidade Nós temos as águas Dos poços artesianos Chegando na torneira do povo Água potável De qualidade Água praticamente mineral Tem locais aqui que Antes as pessoas Aqui dentro mesmo da cidade de Missão Velha Ele vem e vende água E sabe que a população inteira Compra água pra poder beber E nos sítios aí O pessoal tá bebendo dos poços Porque a água é de qualidade Água boa Então nós vemos uma diferença Muito grande Que hoje tá funcionando Que o presidente Bolsonaro Ele realmente se preocupa Com as pessoas mais pobres Mais carentes É diferente do governo do PT Que o povo disse que era o governo Que ajudava os pobres Mas que na realidade Foi o governo Que mais ajudou os banqueiros No Brasil Quando os bancos Mais ganhar dinheiro Chega o Bolsonaro Faz o PIX E hoje você tem Uma facilidade maior do mundo Pra fazer uma transferência De dinheiro Antigamente quando a gente Transferia dinheiro De um banco pra outro Tinha aquela taxa Que tinha pagado Tinha a taxa do TED E acabou com tudo isso Então nós vemos Que é um governo Que procura Facilitar a vida Daqueles que São mais carentes Hoje você Com o celular na mão Você consegue marcar Uma consulta Você consegue ver Sua habilitação No celular Então isso é coisa boa É um dos presidentes Melhores que já teve Aqui no Brasil Por não dizer O melhor que já teve O presidente Bolsonaro Não tem nem comparação Com o PT Nem esses outros Que passaram Porque antigamente Eu sempre digo Com o pessoal O ex-presidiário Lula Ele veio aqui Na cidade de Missão Velha No ano de 2010 2012 Mais ou menos Eu não tenho bem A lembrança Do qual foi o ano Eu ainda era até Mais jovem E fez a promessa De concluir A transposição De trazer A transnordestina Concluir E está aí A transnordestina Se o presidente Bolsonaro não continuasse Estava tudo parado Verdade E hoje o presidente Está continuando A transnordestina Já está subindo Aqui para Iguatú As máquinas Tudo abrindo No Piauí Também as máquinas Trabalhando Então nós vemos A diferença Aquele presidente Que o povo dizia Que ia esquecer O nordeste É o que mais tem feito Aqui pelo nordeste Não é verdade Especial em Missão Velha Já veio visitar A nossa cidade Duas vezes E trouxe A Caixa Econômica Federal Para Missão Velha O Banco do Brasil Reestruturou O Banco do Brasil Que tinha sido destruído No assalto que teve E trouxe agora Como a gente falou Agora nessa Adutora aqui Para a região Uns 5 milhões E sempre vem Visita Missão Velha Quando pode Em todas lá E fala no nome De Missão Velha Imagina se ele não gostasse Do nordestino Eita Como é que ele estaria Vindo aqui na cidade Especialmente na cidade De Missão Velha Uma cidade de pequeno porte E que ele sempre fala E provavelmente está vindo aqui Visitar novamente Em alguns dias Ele vai receber o título De cidadão juazeirense E ele diz que ia dar uma passadinha Aqui novamente E será um prazer Receber o presidente Bolsonaro aqui em Missão Velha E outra viu Quando o ex-presidente O Lula Veio na cidade de Missão Velha Nenhum prefeito Teve acesso ao palanque E o nosso presidente Bolsonaro Ele fica nas ruas Abraçando e beijando E conversando com o povo Tem um contato físico A diferença é essa Do presidente Que as pessoas falam Que não gostam de negro De pobre E de nordestino E de homossexual Isso era tudo Mentiras Para atrapalhar A campanha E a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro E de um abraço Para todos Valeu, reino